Música Pois bem, o aniversário de um ano do canal chegou e eu preciso assumir que esse vício realmente me pegou. Fazer vídeos pra mim é uma grande paixão, não é por fama, nem por dinheiro, mas por realização. Muita gente até me questionou, mas Rafa como foi que tu chegou? E eu sempre respondo sem hesitação, o que importa é a determinação. Pode não parecer pra quem olha de fora, mas isso tudo não é de agora. Já faço vídeos há 6 anos, comecei sem muitos planos, Londres apareceu na história e ela merece toda a glória. Afinal, o que eu faço é compartilhar essa cidade que eu jamais deixarei de amar. Antes eu trabalhava num bar, consegui sair pra me dedicar, comecei o canal há um ano atrás. Parece que nem tanto tempo faz, mas por aqui já passou muita dica e sempre aquelas a que ninguém prejudica. Afinal, de rir todo mundo é capaz e é exatamente isso que me satisfaz. Mas não, não sou nenhum comediante, talvez um mero aspirante. Eu gosto de unir humor com informação, só pra colocar um pouco de descontração. No meio de um assunto importante, um ou outro comentário insignificante. Dá um pouco mais de trabalho na criação, mas pelo menos assim eu prendo a tua atenção. Mas é sempre um comentário do bem, discórdia não me convém. O que eu prefiro é me concentrar nas coisas legais que tem pra mostrar. Então se inscreve no canal você também, porque vídeo novo todo domingo tem. Ainda tem muita coisa legal, então ainda vai ter vídeo a dar com pau. Muita gente até me comentou, realmente Rafa, tu nunca te aquietou. E eu quero sempre poder postar, apesar de saber que um ou outro não vai gostar. Mas eu acho que muita coisa prestou, afinal 50 vídeos depois aqui estou. Com a mesma câmera e o mesmo microfone, e com isso já dá pra botar a boca no trombone. Olha só, antes de seguir eu preciso só salientar que eu não gosto de me gabar. Mas já somos mais de 8 mil. Eu sei que é pouco, mas puta que pariu. Não consigo nem dimensionar, e eu espero não decepcionar. Muita gente já me descobriu, mas quando a gente chegar nos 10 mil, vou mostrar um dos vídeos antigos, coisa que só quem viu foram um ou dois amigos. 50 vídeos, foi isso mesmo que tu ouviu. Deve ter um ou outro que tu ainda não viu, então preparei uma playlist bonitona, assim tu pode ir lá e fazer uma maratona. Foi um ano bem intenso, é o que eu sempre paro e penso. Receitas feitas, dicas perfeitas, viagens pulsantes, entrevistas interessantes, informação, opinião. E eu espero que seja só o começo, porque eu não vou cansar, isso eu já esclareço. Ainda tem muita coisa legal, mas o teu apoio é essencial. Então pelo comentário eu já agradeço, pra mim isso não tem preço. Na moral, tua participação é fundamental. Mas esse não é mais um vídeo de confraternização, não. Eu tenho um recado bem legal pra ti, presta atenção. Te ter aí do outro lado é a minha maior motivação. Então meu muito obrigado, de coração.